A Casa Legislativa de Solanópolis realizou na noite de quinta-feira, 1º de dezembro de 2022, uma sessão solene sobre entrega de título de cidadão solanopolense e medalha Cachoeira Riacho do Sangue. No auditório da Escola Profissionalizante José Ciro Nogueira, no Conjunto Planalto Santa Tereza, na cidade de Solanópolis, no interior do Ceará. Dentre os agraciados estavam o ex-deputado federal Francisco Pigueiro Landim, das antigas do PMDB-MDB, que recebeu a medalha Cachoeira Riacho do Sangue. O padre Antônio Vilberto Ferreira, administrador da paróquia Bom Jesus Aparecido, com o título de cidadão solanopolense. Os projetos de decreto de autoria do vereador Manuel Tomás Neto Bezerra, do Partido Social Democrático PSD. Outras pessoas também foram agraciadas. Segue a lista. Acesse, curte e comente nas redes sociais solanopoli.com.br, no Facebook, no Instagram. No YouTube, Solanópolis, Ceará. Doutor Atualpa Júnior, o ex-prefeito de Solanópolis, hoje é agraciado aqui da cidade de Solanópolis. É um agradecimento à Câmara Municipal por essa medalha concedida à minha pessoa e a todas as pessoas que fazem parte da minha história, da minha trajetória. Como eu tive a oportunidade de falar, nada nessa vida se consegue sozinho, se consegue junto com pessoas, com irmãos que você vai construindo ao longo da vida. E hoje eu tive a oportunidade de receber essa medalha, a medalha Cachoeira, que me deixou muito honrado. Muito obrigado. Padre Antônio Vilberto Ferreira, da Paróquia Bom Dia Azul, aparecido hoje, agraciado com o título de cidadão solanopoli. Muito bem, meus queridos irmãos. Para mim é uma grande satisfação receber esse título aqui, um reconhecimento do meu trabalho, nesse tempo como pároco aqui da cidade de Solanópolis. Fico muito honrado, muito feliz. Queria agradecer ao vereador Tomás Neto, que apresentou o meu nome para esta honraria. E, claro, aos vereadores que votaram favoráveis e a todo o povo de Solanópolis, que prestigiou e prestigiu o meu trabalho. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Empresário Cifredo Pinheiro, hoje agraciado com medalha Cachoeira e Racha Sangue. Boa noite, meu nome é Belano. Para mim é um prazer enorme ser homenageado com essa medalha, que essa medalha significa para mim as coisas mais importantes da minha vida. Gostaria de dizer aqui no vereador, caro vereador amigo, o Osineudo, que me deu esta homenagem. Eu quero dividir esta medalha com a população da cidade de Solanópolis. Cada um filho de Solanópolis tem uma parte, tem um pedaço desta medalha. Vereador Osineudo Limões, a Câmara oferece hoje medalha Cachoeira e Arjussan, Tito Cidadão. Hoje é um dia de honraria às pessoas aqui da cidade de Solanópolis. É, Belano, dizer de uma felicidade, né, da gente estar mais uma vez, o vereador Osineudo Lima, na Câmara Municipal, ter o privilégio e a oportunidade de fazer um reconhecimento aos homenageados na noite de hoje. Aqui a meu lado, esse grande amigo, Cifredo Pinheiro, ex-prefeito de Solanópolis, vereador, vice-prefeito, né. É toda uma história que tem aqui no município de Solanópolis, como doutor Atualpa Júnior. Tivemos a oportunidade também do empresário Capilé, que iniciou com a sua humildade, com a sua simplicidade. Hoje é um empresário que gera emprego no município de Solanópolis. Tivemos também a oportunidade de homenagear a Caio Eder, não só com uma medalha, Cachoeira Riacho do Sangue, mas também com o título de cidadão solanópolense. O Caio que tem feito um belíssimo trabalho à frente aqui da escola profissionalizante. Doutor Atualpa Júnior, ex-prefeito da nossa cidade, um médico que tem relevante serviço prestado. Hoje, doutor Atualpa Júnior é referência no estado do Ceará, na região do Nordeste e no Brasil. E a gente é muito gratificante. Além de tantos outros homenageados na noite de hoje, como doutor Segeval Pinheiro, que a gente teve a oportunidade também de uma medalha. E outras pessoas, como o deputado federal Pinheiro Landim, como bem foi falado, que o deputado Pinheiro Landim também trouxe, proporcionou o desenvolvimento para o nosso município. Porque eu gostaria de aproveitar, no exato momento, abraçar a companheira vereadora Alderiana, em nome dela, abraçar todos os colegas. E não poderia deixar de, nessa oportunidade, também registrar essa parceria com o ex-vereador e com o presidente do PT, nosso amigo Paulo Josino, que temos tido, ao longo também do meu mandato, um parceiro e um amigo nesse trabalho. Portanto, o Oi Solonópolis está de festa, onde teve a oportunidade de homenagear várias autoridades do município de Solonópolis. Vereadora Alderiana Araújo, do PT, Oi, Sessão Solena, aqui da Câmara de Solonópolis. Boa noite a todos, boa noite a todos aqui presentes. Estamos hoje aqui nessa sessão solene, de entrega de títulos de cidadão solonópolense, a quem eu sou muito honrada de estar aqui participando desse momento histórico do nosso município. E venho aqui com muita gratidão e muita satisfação, aqui também dar o título de cidadão solonópolense, a meu conterrâneo, o Tafarel, ali do Cangati, meu amigo do Cangati, o Tafarel. E também ao Daniel, Daniel dos Correios, que está aqui todos os dias nas nossas ruas aqui em Solonópolis. Também a Elayne, a professora Elayne, que tive a honra de dar esse título de cidadão a ela. Elayne é uma professora, excelente professora aqui do nosso município. E sem falar, o seu neto ali do assentamento, que eu também tive essa honra de dar esse título de cidadão a ele. Seu neto, um agricultor guerreiro, ali no assentamento, e participa dos projetos ali do assentamento. Então, para mim, é uma honra muito grande, porque, como eu já falei, é um momento histórico. E, assim, para nós, solonópolense, participar de um momento desse é uma honra muito grande, é uma satisfação muito grande. Obrigada a todos e boa noite. O prefeito eleito, vindo a assumir como prefeito no ano de 96, de 1997 a 2000, exerceu o mandato de vereador eleito. Atualmente, gerando diversos empregos no município de Solonópolis e região. O autor do projeto, o Manoel Tomás Neto. Francisco Pinheiro Landim nasceu em 2011, de 43, na Fazenda Bom Jesus, zona rural do município de Solonópolis. Filho dos agricultores Joaquim Antenor Pinheiro e sua mãe, Maria Iracir Pinheiro Landim, fez seus primeiros estudos no grupo Martins Rodrigues, na cidade de Senador Pompeu. Em seguida, na escola reunida do distrito de Milhão, no município de Solonópolis. Em 1955, foi estudado no seminário Arte de Alçavão e de Fortaleza, seminário da Prainha, onde permaneceu durante um ano, após estudou no Colégio Cialense do Sagrado Coração. Aos 15 anos, emancipado foi para a cidade do Rio de Janeiro, então capital do país, onde fundou, juntamente com outros conterrâneos, a UERC Rio de Janeiro. Milhão dos estudantes, se abenço do Rio de Janeiro, concilia os estudos, trabalhando na rádio Mairim, que foi com os conselhos, frentes e grupos parlamentares. Silvio Neto, Guilherme de Alves, Guilherme de Paulo e Cristócio Pinheiro. Estudou desde 1977 a 81, aqui na cidade de Solonópolis, grupos Fenelon e no Colégio Senec. Foi aprovado no exercício da UERC em biologia na Universidade Federal, em 1995, secretário de 6, eleito vice-prefeito do município de Solonópolis, na chapa com... Padre José Batista da Silva, nascido em 6 de junho de 59, no município de Cor, também interior do estado de Ceará. Mais tarde, iniciou exercendo as funções de sacerdote, que já passa dos 25 anos. Há cerca de 6 anos e 8 meses, o paroco começou a prestar serviços na quase paróquia de distrito... Manoel Tomás Neto Bezerra, para entregar o título ao padre Beto. Padre Antônio Vigar Ferreira, nascido em Icó, cresceu no distrito de Leimas Campos, município de Icó. Desde jovem sentiu o chamado de Deus para ser padre e consagrar sua vida ao serviço de Deus e do povo de Deus. Em 81, aos 18 anos, ingressou no seminário dos padres de São Vicente de Paulo, no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. Em 83, atuou como paroco. Todos nós temos um grande carinho, não só na Milhão, mas como você pode ver, Rosaninha. Foi um trabalho realmente magnífico, eu mesmo não sabia de muitas realizações, muitos feitos, da história da minha própria família. E virado assim, meu irmão, foi esse presidente da Câmara, chegou lá, né, nos contando e muita coisa. Já em seu nome, eu quero te abraçar, comentar a todos os amigos vereadores de Solomópolis, abraçar as vereadoras, que a terreira, meu amigo Rosneudo. Eu quero dizer da minha alegria, da minha honra e uma satisfação muito grande por ele estar aqui na minha terra, num momento tão importante como esse. Quando o povo de Solomópolis, através dos vereadores, que é o poder mais democrático que existe em qualquer nível da esfera governamental, seja ela municipal, estadual ou federal, através dos vereadores, o povo de Solomópolis... Eu acho que cabe para todos nós, para os homenageados e para nós vereadores. Eu quero oferecer aqui o meu discurso, para eu instalar-se aqui desse maravilhoso... E aí